Para de falar que me ama Só da boca pra fora Só pra me levar pra cama Eu danço seu brinquedo Pra matar seu desejo Pra matar seu desejo Pra você me usar e depois descartar Ou você muda ou eu quem vou mudar E eu quero um amor que me ame Que não me abandone Que não me engane Me ame ou me ame E eu quero um amor que me ame Que não me engane Me ame ou me ame E para de falar que me ama Só da boca pra fora Só pra me levar pra cama Eu danço seu brinquedo Pra matar seu desejo Pra você me usar e depois descartar Ou você muda ou você muda ou eu quem vou mudar Eu quero um amor que me ame ou eu quem vou me ame ou eu quem vou me ame Tcham! 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 Se eu sou estourado eu não sei menino, só sei que quando eu chego lá, essa vai tocar no paredão Vai enfiar o Rafael, mata-se, sumada, logo descende Expedito Divulgações Gravações originais E todo dia quando eu saio pro forró, eu pego logo a novinha, boto pra rochar o nó E eu sou raqueiro, gosto da condição, pega a mulher, bonita é a minha profissão Quando eu saio pro forró, eu ligo logo meu paredão, nessa vida de vaqueiro É só ostentação Vaqueiro, pegador, vaqueiro, campeão, vaquejado é meu esporte, pega a mulher, é profissão Vaqueiro, pegador, vaqueiro, campeão, vaquejado é meu esporte, pega a mulher, que eu diga assim Olha, vaqueiro, pegador, olha, vaqueiro, campeão, vaquejado é meu esporte, pega a mulher, é profissão E todo dia quando eu saio pro forró, eu pego logo a novinha, boto pra rochar o nó Eu sou raqueiro, gosto da condição, pega a mulher, bonita é a minha profissão Quando eu saio pro forró, eu ligo logo meu paredão, nessa vida de vaqueiro É só ostentação Vaqueiro, pegador, vaqueiro, campeão, vaquejado é meu esporte, pega a mulher, é profissão Vaqueiro, pegador, vaqueiro, campeão, vaquejado é meu esporte, pega a mulher, é profissão Olha, vaqueiro, pegador, olha, vaqueiro, campeão, vaquejado é meu esporte, pega a mulher, é profissão Vaqueiro, pegador, vaqueiro, campeão, vaquejado é meu esporte, pega a mulher, é profissão Alô, minha turma, fozeira de cor Meu parceiro, gol, polêmico, diretamente de Pernambuco, vai tocar o raque Alô, parceiro, caminhão do gol Olha, abração, é doa, queira é show Meu parceiro, Júnior, GG Menina, vem mais sucesso Cabeça pancadão Foi pressionado na vaqueira, torno agradável, insinuando Vou lembrar projeção divina, me elucida, me amando Me faz ser de calafrio, com as distrações Trazei a força dos dedos, em suas vibrações Colocô, dois minutos, eu nem conheci, porque eu botei o aneiro e ficou Bota a favela, na do nosso E o papelado já vai jogou Só tá feitado, só vem me Vou tá pegado, vou lá É já, é bom desenho, naturalmente Ô, mulher, que me deixa na boca do pé Ah, não vou dar um filho de beijão, ó, fico mal Sempre sujei, que eu nem ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô, mulher, que me deixa na boca do pé Ah, não vou dar um filho de beijão, ó, fico mal Sempre sujei, que eu nem ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foi pressionado na vaqueira, só por cantar, me insinuando Vou lembrar projeção divina Minha doceira, minha mano Me vai se indicar lá dentro, como as instações Olha a trancete, a bolsa, a trancete E suas vibrações Por um ponto de inútil, como as instações 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 Alô, mãe É já, é bom desenho, naturalmente Ô, mulher, que me deixa na boca do pé Ah, não vou dar um filho de beijão, ó, fico mal Sempre sujei, que eu nem ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô, mulher, que me deixa na boca do pé Ah, não vou dar um filho de beijão, ó, fico mal Sempre sujei, que eu nem ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ei, não vai, não vai, a forrozeira Isso é meu forró Obrigado Simbora Essa é nossa, viu, meu filho? E é sucesso Expedito Divulgações Cheguei lá na balada, eu avisei, não estou só Composta pra galera, como se toca forró Com uma zampona, balançando, baterista Na pegada, na festa, picadão Eu convidei a mulherada Cheguei lá na balada, eu avisei, não estou só Composta pra galera, como se toca forró Com uma zampona, balançando, baterista Na pegada, na festa, picadão Eu convidei a mulherada A festa era assim, que agora tá ficando Com uma zampona, balançando, baixo do chupabombom A festa era assim, que agora tá ficando Com uma zampona, balançando, baixo do chupabombom E aí? Tengo lengo, tengo tom, 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 tom e tom, tom Vou mostrar pra galera, como se toca forró Com uma zampona, balançando, baixo do chupabombom O chupol e zamponeiro E o nome dele é Luando Acordeon Meu parceiro Danielson Lava Jato, São Francisco Cheguei lá na balada, eu avisei, não estou só Composta pra galera, como se toca forró Com uma zampona, balançando, baterista Na pegada, pra festa, picadão Eu convidei a mulherada Cheguei lá na balada, eu avisei, não estou só Composta pra galera, como se toca forró Com uma zampona, balançando, baterista Na pegada, pra festa, picadão Eu convidei a mulherada A festa tava assim, que agora tá ficando Com uma zampona, balançando, baixo do chupabombom A festa era assim, que agora tá ficando Com uma zampona, balançando, baixo do chupabombom Cheguei lá na balada, eu avisei, não estou só Tengo lengo, tengo tom, tom, tom e tom, tom Tô postando essa galera, como meu forró é bom Tengo lengo, tengo tom, tom, tom e tom Com uma zampona, balançando, baixo do chupabombom Tengo lengo, tengo tom, tom e tom, tom Composta pra galera, como meu forró é bom Tengo lengo, tengo tom, tom e tom Com uma zampona, balançando, baixo do chupabombom Esse é meu forró, balificador Suíga menino L3 Seguranças Tamo junto e misturado Tengo lengo, tenho tom, 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 tom Tengo lengo, tem tom, 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 tom Tengo lengo, tem tom, 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 tom Tengo lengo, tem tom, tom, tom Tengo lengo, tem 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 tom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Expedito Divulgações O melhor do som automotivo Do WhatsApp e a galera tá falando Desse tal de chá de bordo que o bicho tá pegando Todo mundo tá tomando pra gerar animação Eita, deixa o traiçoeiro que me lembra, aglomeração Tem que ter muito cuidado pra ele não te pegar Essa onda de chá de bordo que tá em todo lugar Foi tirulipa que lançou e a galera adiriu A onda de chá de bordo que explodiu no Brasil Hoje eu vou beber, vou me embriagar Essa flor de quarentena vai se acabar Não quero nem saber se vai rolar confusão Pois tomei o chá de bordo, juízo não tem mais não Não quero nem saber se vai rolar confusão Pois tomei o chá de bordo, juízo não tem mais não No grupo do WhatsApp todo mundo tá falando Desse tal de chá de bordo que o bicho tá pegando Todo mundo tá tomando pra gerar animação Eita, bicho, traiçoeiro que me lembra, aglomeração Tem que ter muito cuidado pra ele não te pegar Essa onda de chá de bordo que tá em todo lugar Foi tirulipa que lançou e a galera adiriu A onda de chá de bordo que explodiu no Brasil Hoje eu vou beber, vou me embriagar Essa flor de quarentena vai se acabar Não quero nem saber se confusão vai rolar Pois tomei o chá de bordo, juízo não vou tomar Não quero nem saber se confusão vai rolar Pois tomei o chá de bordo, juízo não vou tomar Ô pressão, parceiro Gera Suárez, como a moça é de cor Alô, chavinho, tô rando? Ah, vai, Vinícius Mix Olha o presente, se eu bateu viando a voz Se eu estou estourado, sei, não deixa eu dar Expedito Divulgações Mandando as meiais Ela me falou que é rei de bebida É bala pra brincar na brisa Ela me falou que é rei de bebida Ô, canta, bebê, bebê, não tá numa valida Que tem ar lá vazio, cheio de movida Tá no clã vestindo, tá no clã vestindo Ela pega chamou E vem Nesse bode Eu vim gochar do camarote Assapém como de anção Nesse bode pra mim gochar do camarote Nesse bode Eu vim gochar do camarote Nesse bode Vai, 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 vai Ela me falou que é rave e bebida É nada pra ficar na boca Ela me falou que é rave e bebida É nada pra ficar na boca É pra beber, tô com uma barbinha Hoje tem arroz vazio, cheio de morrido É o vestido, olha a cabeça e a festa Eu disse, vem pro camarote E se pode, eu me engoxar do camarote E se pode, eu me engoxar do camarote E se pode, eu me engoxar do camarote E se pode E a maior razão do burro que não já nasce Por aí, Delugesso Diabel restou o batom junto Uh, vai Lucas Sampari que eles vão se varro Uh, vai dentro da vaga, vai no que tá até Leque Cidez Leque Cidez Bora, surra, chega no jogo Já vai vir